Música Em Macapã, dois bandidos fizeram a família refém dentro de uma casa. E acreditem, um deles era um profeta. Ei, ei. Você vai morrer. Ué? É o profeta Nostadando. Ué, é Nostadando. É esse. Ele gritou em alto e bom som. Se o bop entrar, vai morrer. Ei, ei. Se o bop passar daí, vai morrer tudinho. Ei, ei. Esse bicho é doido. Ei, é doido? Esse bicho é doido. Doido, doido. Esse aí, tá? Esse é doido. Ele é normal, normal, normal. Não, não, não. Normal. Normal, normal. Normal, não. Normal assim, normal. Não, não, não. Normal, não. Não, não, não. É normal, normal, normal. Não é normal, não. Não é não, não, não. E quem estava lá? Quem? 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 O bop. Ele nos chamou? Mas sabe quem é o repórter? Quem? Sabe quem é? Quem? Quem? O Belzebú da informação. Quem? O Bel Marques da morte. E o trio elétrico da escraça. Olha o carro de apoio, já chegou aí dentro do trio. Vamos lá, bora. Os dois indivíduos armados, com uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, caminhavam em via pública quando perceberam que a porta da casa estava aberta. Eles invadiram a residência e anunciaram o roubo. Logo, eles foram percebidos por vizinhos da residência que acionaram a polícia através do 190. De imediato chegou uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar com uma equipe do Batalhão Ambiental, também da Polícia Militar. Chegando aqui, essa equipe já foi recebida a tiro por esses vagabundos. Mantivemos aí aquele contato preliminar através da negociação, que no início estava tensa, o indivíduo estava agressivo, inclusive ele fez algumas lives. Colente, c******, quero colente! Vai morrer, hein? Eu tô falando, se o Bop entrar aqui dentro, vai morrer! Escuta o que eu tô falando, c******. Com a chegada das equipes do Batalhão de Operações Especiais, o Bop deu-se início a uma tensa negociação que durou mais de três horas de tempo. Em dado momento, um dos criminosos tentou fugir pelo fundo do quintal da casa, pulou o muro e quando ele se deparou com os policiais do Bop, atirou na direção dos policiais. Houve o revide, ele foi alvejado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado pelo nome Davi Richard Dias Moreira, vulgo PV. Esses indivíduos já tinham efetuado disparo na equipe do primeiro interventor. Então a equipe desceu pronta para o combate e quando chegou nessa residência, que fica ao lado, se deparou com um dos indivíduos que tinha pulado na tentativa de fuga. Esse indivíduo prontamente atirou na equipe, esse tiro veio pegar no escudo balístico que a equipe estava e que também fez esse revide de imediato, fez o revide dentro das clientes de licitude de legítima defesa e foi constatado aqui pela Politec, pelo SAMU, que ele veio a óbito. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições deflagradas. O segundo indivíduo continuou no interior da residência e teve um surto. Ele foi identificado pelo nome Vanderson de Aguiar Ramos, 20 anos de idade. Com a imagem de Rian Kayari, edição de Douglas Chucre, Jair Zemberg da TV Tucujú de Macapá, para o Alerta Nacional. O Belmarques da Morte, o Carteiro do Satanás, o Sedex do Lucifer, olha o PV se arrombou. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também, está aqui no nosso canal.